Tá pensando em comprar ou montar um PC gamer muito foda? Blue Sky, primeiro link na descrição Fala aí galera, beleza? Lendo aqui com mais um vídeo do canal Trazendo pra vocês hoje mais um unboxing aí E hoje eu vou abrir pra vocês aqui um presente que a Blue Sky Informática me mandou Então, Blue Sky Informática, primeiro link na descrição Vamos abrir aqui e vamos ver o que é, cara Um presente aqui, esse é foda, hein? Esse é muito top Olha só aqui, galera Olha a brincadeira aqui, filhão Olha que top, moleque Olha que top, olha aí Esse fone 7.1 aqui, ó Da Corsair Muito lindo, cara Eu vou abrir aqui pra vocês verem, ó Ele é Void USB 7.1 Um excelente áudio Um excelente som aí e tal Uma tecnologia muito foda Olha aqui ele, ó Ele tem um design inovador Vou mostrar pra vocês aqui Olha, cara, olha esse acabamento, filho Que lindo, cara Que lindo Esse fone aqui é show, cara Olha aí Saca só, saca só Saca só, saca só Ele não é redondo, ó Ele não é redondo Ele é meio que... Sei lá, não sei nem que formato é esse aqui Ele vem aqui no ângulo da orelha, assim, ó Bem diferente E bem foda, cara Deixa eu colocar aqui Olha só Saca só aí como ele fica Saca só aí como ele fica, ó Acabamento perfeito Muito macio Muito macio mesmo, ó Ó o acabamento dele aqui, ó Ó, é uma almofadinha aqui O acabamento dele é uma almofadinha, ó Ó, bem macio Aqui também, ó Almofadinha, muito show Show, ó Olha como é a lateral dele, ó Muito lindo Aqui é o multo microfone, ó Aqui tem um botãozinho pra multar E ele tem outra coisa Ó, aqui eu aumento e diminuo o volume E ele tem outra coisa muito foda Eu acho que é esse Que... Seguinte, olha em cima Como ele é lindo, cara Branco com preto Muito foda Eu gostei para caralho Muito show Brigadão aí A Blue Sky Informática E eu vou mostrar pra vocês aqui, ó Esse aqui, ó RGB Ele tem um sistema de LEDs aqui Que você consegue deixar ele de qualquer cor que você quiser, cara A entrada dele é bem simples É USB Você vem, conecta direto na USB e pronto Ele é 7.1 A qualidade do áudio é muito foda Muito superior A outros fones estéreos Então Ele vai estar aí na descrição Se você quiser conhecer mais aí Características, ó Muito bom Então é isso Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito bonito Eu achei Gostei para caralho Olha aqui, ó A lateral dele Gostei para caralho Vocês vão ver mais ou menos Como que ele é em vídeos aí Eu vou fazer vários vídeos, né Com ele aí, então E é nóis Tamo junto Isso aqui, ó É alumínio, cara Muito massa Eu pensei que era plástico Mas é alumínio O acabamento é excelente Muito bonito mesmo Então primeiro link na descrição Conheça a loja aí Blue Sky Informática E também conheça esse fone aí Que vai estar aí no link na descrição Beleza? É nóis Tamo junto Não esquece de deixar aquele seu like E compartilha com o amigo teu Que tá querendo comprar um fone, cara Tem um PC muito foda também aí na descrição Passa lá E já dá uma olhada nesse PC aí Muito foda Um PC game aí Que a Blue Sky tá em promoção Beleza? É nóis Tamo junto Valeu Fui You wanna get high, man?